Então, por exemplo, lá na horta, quando a gente começou, a gente tinha ataque de formiga quase toda semana. E aí, à medida que o tamanho da horta foi crescendo, nós começamos a trabalhar com bordas, com corredores de árvore, cobertura de solo, aplicando todos os fundamentos da agricultura que a gente trabalha, cobertura e proteção do solo, trazer mais diversidade para a área, esse ataque das formigas foi diminuindo, não é questão delas desaparecerem, mas elas pararam de ter um foco só nas hortaliças e começaram a ter um foco em outras espécies, porque você começa a ter mais oferta de alimento dentro do sistema. E a gente começou a observar também uma coisa, normalmente elas cortavam sempre aquelas espécies que a gente plantava na horta, que a gente plantava fora da época. Por exemplo, agora no inverno, aqui por exemplo eu tenho tomate, tomate, alface, brócolis, aqui é um dos consórcios que a gente faz aqui. Nessa época agora, elas não cortam o meu brócolis, couve-flor, tomate, as hortaliças de inverno. Tudo que a gente planta que é do inverno, está na estação certa dela, elas desenvolvem com muito mais vigor, porque então ela tem muito mais força para desenvolver, e as formigas não cortam. As formigas estão cortando agora quiabo, milho, coisas que são de verão. Olha que interessante, até a batata doce, as amas da batata doce, a formiga corta agora. Então são espécies que não estão na época delas e que se mostram no inverno, por exemplo, elas vão ficando mais fracas, mais frágeis, então a formiga vai atacar mesmo. Então é interessante isso, como que existe uma inteligência por trás, um processo de seleção. Elas não estão cortando aleatoriamente qualquer planta que tiver pela frente. Existe uma seleção e a gente começou a observar isso. Então o que eu tento fazer hoje dentro da minha horta? Cultivar plantas que são da época. Chega no verão, eu paro de insistir em ficar plantando brócolis, couve-flor, couve, tomate. Chega no verão, eu vou cultivar o que é de verão. A gente planta bastante milho verde, inhame, batata doce, coisas que gostam de um clima mais quente, que toleram a chuva e ficam fortes. Aí as formigas param de cortar elas. Agora, se no verão eu plantar um brócolis, um canteiro de brócolis, elas cortam 50%. Então, gente, estou trazendo essas observações para a gente refletir o seguinte. Nós vamos chegar na questão do controle, de algumas receitas, de coisas que a gente pode usar para controlar. Mas, se a gente não desenvolver a habilidade de enxergar, a habilidade de interpretar o que está acontecendo dentro do nosso sistema, o porquê que as formigas cortam, o que cortam, quando cortam, se a gente não colocar essa lente e começar a observar isso, nada vai adiantar fazer controle, combate contra a formiga. Não vai adiantar. A gente viu lá no início. Nós podemos ficar o resto da nossa vida, o resto da humanidade aqui na Terra, em combate, que a gente não vai vencer as formigas se a gente não entender o que está acontecendo ali.